Venha comigo Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim, romântica Não sei viver sem ti, não quero mais, apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração E com você não tem segredos, sempre esperar uma nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro, nosso amor Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração E com você não tem segredos, sempre esperar uma nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro, nosso amor Venha comigo, quero ser seu alvo, ser a caça ou te canção Guardar na pele, essa vontade, quando tiver, me saciar Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim, romântica Não sei viver sem ti, não quero mais, apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração E com você não tem segredos, sempre esperar uma nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro, nosso amor Não é pecado, não é pecado, não tem tradução Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração E com você não tem segredos, sempre esperar uma nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro, nosso amor Nosso amor